O ministro da Infraestrutura também assinou a ordem de serviço para dar início às obras da ponte sobre o rio Xingu, entre os municípios de Altamira e Anapu, no Pará. O investimento previsto é superior a 350 milhões de reais. É uma ponte estalhada, bonita, no sul do Pará, mostrando ali a pujância da engenharia, da infraestrutura e, mais do que isso, a capacidade do ser humano em transformar paisagens e, principalmente, transformar pessoas. Pessoas, porque, além dos 145 mil habitantes da região que serão impactados no dia a dia, nós temos diversos caminhoneiros que passam todos os dias naquela região, levando o nosso PIB, a nossa produção e a ponte vai livrar, assim como outras que nós concluímos nesse governo, vai livrar ali o caminhoneiro da balsa. A gente está projetando aqui agora o valor que é cobrado hoje para uma travessia ali sobre o rio. Chega a R$ 138,00 uma travessia para uma carreta, um bitrem.